O preço da cebola não faz ninguém chorar. Caiu em todos os estados. Em Belo Horizonte, a queda foi maior, de quase 55%. O quilo do tomate também recuou em Goiânia. Não por acaso, a Edilúcia prepara um molho com esses dois ingredientes. Geralmente é mais barato, toda quarta e toda quinta é o dia do hortifrute, né? Que entra tudo, que entra todas as frutas, hortaliças e verduras. Então eu aproveito esse dia para estar fazendo as comprinhas. Pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, feita em sete estados, revela que não estão faltando produtos hortifrute grangeiros no mercado. E isso pressiona os preços para baixo. As verduras estão mais baratas. Melhorou, estava muito, o preço estava muito alto. Nem todo consumidor notou essa diferença. Eu não achei que abaixou, não. Achei que está muito caro. Os preços caíram de modo geral, mas variam de uma região para outra. A melancia, por exemplo, está 47% mais em conta no Rio de Janeiro. Já em Vitória, a fruta caiu quase 29%. Mas o consumidor reclama que os hortifrute deviam estar, todos, mais baratos. Tem que baixar a mão um pouquinho para o consumidor, né? Encher o carrinho, né? Então, vamos lá. Vamos lá.